Ô Cleb, você também conheceu jogadores e também ajudou jogadores do futebol de campo. Algumas celebridades aí do futebol de campo? Quem que você ajudou, tratou, conheceu? Olha, tive a oportunidade de trabalhar com o GMPR do Grêmio, o Léo Moura. Cara, o Léo Moura eu consegui, tive o privilégio de fazer o final da carreira dele, assim. Não encerrar a cadeira dele, pelo amor de Deus, né? Deixar ele inteiro foi encerrar. No final da carreira, Dagoberto, Kerrisson, Aloysio Chulapa, o Danilo Avelar que está no Corinthians, o Robinho que jogou no Cruzeiro e hoje está no Curitiba. Enfim, ruim eu ficar falando que às vezes você esquece alguém e seu cara vem e fala assim, pô Cleb, você não lembrou de mim? Você foi no podcast mais famoso de Maringá e não falou meu nome?